E fala galera tudo beleza? Aqui tá você da Fabiano aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje como vocês puderam ver eu tô em uma conta diferente porque simplesmente eu vou tá colocando todos os códigos aqui pra vocês, no caso provavelmente vocês já tem aí no título quantos códigos vai ser, mas agora na hora que eu estou gravando eu não fiz essa conta, e bem, é basicamente isso como vocês podem ver, eu já acabei de colocar um código aqui pra testar se ele tava funcionando ou não e tem um monte de código, mais de 20 códigos Simplesmente e é basicamente isso, então antes de eu já estar mostrando todos os códigos, mano, já deixa o like aí, já se inscreve e ativa o seu noção, ativa o seu noção pra você overlap, nenhum vídeo novo Compartilha também com seus amigos, pra vocês devem também ficar sabendo todos os códigos que tem aqui no aba зач, liberado pra você usar, porque aí é bom que você testa, porque tem código antigo aqui que provavelmente você não usou, porque são meio que secretos e tudo mais Então é muito importante que você compartilhe com seus amigos Pra isso também ficar sabendo e todo mundo ficar feliz para sempre Além de ativar o sininho de noção pra não perder nenhum vídeo como esse E é basicamente isso Bem, agora sem mais uma noção, bora para o primeiro código Vou estar dando um zoom aqui provavelmente pra vocês estarem vendo o código Que é nada mais nada menos que o Straw Hat Mike Se eu clicar em tentar aqui vai aparecer que já foi resgatado Por quê? Porque simplesmente já foi resgatado Como vocês podem ver ali no canto esquerdo embaixo Duas vezes termina em 11 minutos Por quê? Porque eu literalmente já resgatei esse código Então não tem como usar O próximo código é o Tentai Gaming Basicamente ele vai estar te dando mais de 20 minutos De duas vezes XP Ou seja, é totalmente lindo Simplesmente nada mais nada menos O próximo é o Waxiul Basicamente ele vai estar te dando mais de 20 minutos também Ou seja, já tem mais de 50 minutos Na verdade eu tenho uma hora Porque antes de gravar o vídeo se passou 10 minutos Do meu duas vezes XP Então eu tenho uma hora já E bem, o próximo código é o SubdreyGrok Basicamente ele vai estar te dando mais de 20 minutos também O outro próximo código é o SubunclearKizaru Ele vai estar resetando seus status Então é bem importante que você utilize no momento certo Para não acabar resetando seus status no momento errado E se arrepender profundamente disso Bem, o próximo código é o Sub2NubMaster123 Ele basicamente vai estar te dando mais de 20 minutos também O outro código é o GreatRace Basicamente ele vai estar te dando 20 ou 30 minutos Eu não lembro quantos minutos eu tinha aqui Mas vamos falar que foi 30 minutos O próximo código é o BigNews Com ele você vai estar conseguindo um título aqui no jogo Que no caso eu nem lembro como é que equipa o título Mas você vai estar conseguindo um título aqui Então é vapo-vapo Mano, acabei de ver que entrou um cara com o mesmo nome que eu, cara What? Que merda é essa, mano? Acabou de entrar um cara iniciante no jogo com o mesmo nome que eu What the hell? Como assim, cara? Que isso, mano? Não é possível Mano, qual a chance de eu estar gravando e entrar um cara com literalmente o mesmo nome que eu E o meu nome é totalmente doente, mano Na moral mesmo, doidão E bem, bora tá continuando aqui O próximo código é o FUD10 Basicamente é um código e um troll que vai estar te dando um BL, basicamente Mas eu decidi colocar aqui porque códigos são códigos e é isso aí O próximo código é basicamente o SUB2OFICIALNOOB Basicamente você vai estar conseguindo mais 20 minutos também de dobro de SP Ou seja, vapo-vapo numi demais, doidão O próximo código é nada mais, nada menos que o SUB2GAMEROBOTXP1 Basicamente você vai estar conseguindo 30 minutos de 2x SP Ou seja, totalmente lindo e bem quebrado O próximo código é nada mais, nada menos que o SUB2GAMEROBOTXP1 Esse aqui você vai estar resetando seus status Então toma cuidado pra não acabar usando sem querer O próximo código é o UPD15 Basicamente ele vai estar te dando 20 minutos e não tá mais funcionando IARE, IARE Lembrando que os códigos mais recentes vão estar mais pro final do vídeo Então é muito importante que você fique até o final Para não perder nenhum código Esse aqui, por exemplo, tá em válido Então depois eu vou ter que contar certinho quantos códigos O próximo código é simplesmente o FUDD10V2 Bicho, ele é o mais um do Troll lá Basicamente você vai estar conseguindo 2 BL E é isso aí, né O próximo code agora é simplesmente o Star Code RIO Basicamente você vai estar conseguindo mais 20 minutinhos aí do básico O que é muito bom mesmo Agora o outro código que a gente tem é o MAGICBUS Basicamente ele vai estar te dando mais 20 minutos aí de 2x SP Acabei de utilizar aqui, ó E vá por vá por Agora já indo pro último código Já estamos chegando nos últimos Esse aqui vai estar te dando mais 20 minutos também O que é totalmente lindo Zawara no Mi Será que o cara vai me dar essa fruta, mano? Enfim, bora para o próximo código O próximo código é simplesmente o BLUXI Eu não sei se é assim que se fala Mas você vai estar conseguindo mais 20 minutinhos também de 2x SP E bem, o próximo código é o SUB2V999 Você também vai estar conseguindo mais 20 minutinhos aí Totalmente lindo demais doidão simplesmente O próximo código é o NUISPRO Basicamente mais 20 minutinhos também Estamos totalmente lindo aqui de código O próximo código é o KITGAMING Você vai estar conseguindo mais 20 minutos também Ou é 30 se eu não estou enganado O próximo código que é o penúltimo código Já está acabando doidão É basicamente o RESET5B Ele vai estar resetando o seu status É mais um código de resetar o status Só que no caso está inválido Acabei de perceber isso aí Parabéns Então já bora para o último código E bem, o último código é nada mais nada menos que o EXP5B Tem a possibilidade de estar inválido Torçam para estar válido Porque se não A gente já passou pelo último código Mas bora estar tentando 3, 2, 1 E está inválido Parabéns É, mano Basicamente é isso Basicamente a gente ficou com mais de 5 horas Aqui está 4,53 Porque simplesmente É... Eu demorei para gravar o vídeo Depois de ter colocado O primeiro e o segundo código Então o tempo foi passando Passando, passando Eu fui zoando aqui com o cara que estava aqui Que tinha um literalmente mesmo nome que eu E aí perdi um tempinho Se tiver algum outro código Caso eu tenha esquecido Vai estar aí no comentário Os códigos que faltaram aqui Então é basicamente isso E esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Caso eu tenha conseguido ajudar vocês aí Não se esqueça de estar deixando o like, meu parceirinho Se inscreve aí também Rumo a nossa mais de 10 mil inscritos Ative o seu notificador Para não se perder nenhum vídeo novo E compartilhe os seus amigos Que vocês também vão ficar sabendo E todo mundo ficar com muito do EXP Porque com isso aqui, mano Você upa 700 levels fáceis Se você estiver no início do jogo Então é isso aí Valeu Falou E fui